Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende e você está no canal O Azulejista. Mais um vídeo aí com um alerta pra vocês que estão trabalhando com reforma, principalmente em apartamentos de construtora. A gente se deparou com essa situação aqui, ó. Paredes assim, pessoal. Numa parte da parede a argamassa estava firme, mas na outra parte da parede ela simplesmente saiu. Simplesmente saiu. Então quando a gente removeu o revestimento antigo, a argamassa saiu junto. Então, aqui não tem solução. A gente teve que descascar toda a parede, tirar toda a argamassa. A mesma coisa aconteceu nessa parede aqui, galera. Mesma coisa. A parte de cima, a argamassa saiu junto com o revestimento. Aqui o revestimento saiu, a argamassa ficou, a gente teve que descascar. Agora a gente removeu a argamassa. E pra colocar o Metro White, que é um revestimento pequeno, tem que ter muita cautela. Por quê? Porque mesmo removendo a argamassa, a parede não fica totalmente plana, não fica totalmente lisa. Então a gente vai ter que fazer um preenchimento, né, pra ficar 100%. Agora, pessoal, sobrou uma parede. Olha o estado dela. Deixa eu aproximar aqui pra vocês. O estado dessa parede é o seguinte, ó. Em alguns lugares a argamassa sai, ó. Tá vendo? Em outros lugares ela fica. Mas mesmo onde ela fica, ó. Ó. Tá louca. Então isso aqui tem que arrancar tudo pra ficar na parede de novo, né, no reboque. Pra você poder fazer um assentamento do jeito que tem que ser feito, né. Aí aqui, pessoal, nessa parede aqui, ó. Antes de aplicar a argamassa, a gente molha bem, aplica a argamassa e coloca as peças. Por quê? Porque com a parede úmida, ela aumenta a porosidade, então a argamassa ela fixa melhor, né. Na argamassa, no reboque úmido, né. Então, paredes assim, pessoal, não tem jeito. Quando você for reformar uma parede de apartamentos, principalmente de construtoras, o que que acontece? Por que que aqui saiu e aqui ficou? Como é que o serviço de construtora é? Rapidez. Rapidez, rapidez. Qualidade, mas não importa a rapidez. Por quê? O pessoal pega ela em preta, pessoal, e chega o pau. E construtora não tem um padrão de qualidade de um azulejista profissional como nós. Que ali faz, realmente pensando no próximo cliente. Você faz bem feito nesse pra ser indicado no próximo. Não. Pessoal de construtora, chega pro rede. Então, o que acontece? Aqui, pessoal, provavelmente o azulejista começou, molhou a parede embaixo, passou a argamassa, tal, em cima aqui, na rapidez, o cara simplesmente passou a argamassa e colou. A parede tava seca, ele colocou a argamassa, ela pré-fixou. Mas, assim que teve um movimento de alavanca, ela saiu com o revestimento e tudo. Então, aqui, agora, a gente vai fazer um serviço decente, como a gente tá fazendo aqui, ó. Nessa parede aqui, a gente já tá começando, já começamos nessa parede aqui. É um serviço caprichado. Não pode correr, porque esse revestimento 10x20, você tem que usar muito tato nele aqui, né? Então, não adianta correria, pessoal. O serviço, assim, quando você for dar o orçamento, você já tem que imaginar que isso possa acontecer. Já inclui essa possibilidade no orçamento, pra você não levar bomba também no orçamento. Pra não furar no orçamento. Beleza, pessoal? Então, a dica é, quando for fazer reforma em apartamento de construtora, confira se a argamassa tá bem aderida na parede. Se você bater na argamassa que ficou na parede e perceber que ela tá oca, arranca tudo. Porque, senão, o serviço que você fez também vai pro saco futuramente e o seu cliente vai ficar bravo com você. Beleza, pessoal? Essa foi a dica do canal Azulejista. Pra você que faz reformas aí em apartamento de construtora, toma cuidado com o assentamento inicial. O primeiro assentamento lá atrás, quando você for reformar, pode ser que a argamassa do primeiro assentamento não tá legal. Beleza? Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas pra vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp pra tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta ou compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! 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 Obrigado.